Fala aí galera, galera, bom dia! E o assunto hoje, pessoal, ele é muito pertinente aí o seguinte Escapamento aberto, tá dando realmente uma multa de 5 mil reais? O que acontece, galera? Uma notícia publicada aí pelo site Folha do Sul Online Que é um site de notícias na web, né? Alguns semanas atrás, dizendo que um motociclista na região central do Brasil Tomou uma multa de 5 mil reais por escape aberto, tem dado o que falar E é isso que a gente vai discutir nesse vlog de hoje no canal Moto Diário Bora nessa? Bora que bora, galera! Bora que bora! Já falei várias vezes aqui no canal sobre essa questão das multas e do escapamento aberto Mas outro dia, um assunto trazido aí por nós por um membro do Força Custom Então, por um membro do Força Custom O Lucas do canal Papo Custo Trouxe um assunto bastante interessante num vídeo que eu tô colocando aqui no cantinho pra vocês Que é de um motociclista Supostamente na região central do Brasil Que foi autuado em uma blitz E ele não tinha documento, ele tava com situação irregular do veículo Mas além disso, além do veículo ter sido apreendido por todas as situações Me parece que os agentes de trânsito mediram a quantidade de DCBS da moto do rapaz E o veículo foi autuado aí com uma multa ambiental no valor de 5 mil reais Essa notícia viralizou no Brasil e, obviamente, o modo diário foi atrás das fontes dessa notícia E me parece que a notícia é real Tá? Foi publicado em diversos sites Tô deixando aqui embaixo Inclusive, saiu no G1 Essa notícia citando essa Folha do Sul E no último dia 18, 18 de outubro, ou seja, semana passada, né? Duas semanas atrás, se eu falar assim Hoje são 1º de novembro, sexta-feira Tá? Saiu outra notícia do Folha do Sul Realmente reafirmando a velocidade dessa reportagem E mais, havendo uma reunião, tá? Entre diversos órgãos aí, regulamentadores Com o Ministério Público Federal Tá? Polícia Ambiental Conselho Nacional de Meio Ambiente Tá? O TENATRAN E diversos outros aí Tá? Para tentarem regulamentar a aplicação dessa multa Em caso de escapamento aberto, né? O que vai trazer para nós aí Uma grande complicação, tá, pessoal? Então, assim, ó Esse vídeo é um vídeo alerta Obviamente, não estou querendo dizer para ninguém Que amanhã vão começar a montar e a prender os veículos Mas existe um projeto, tá? Tramitando, pelo menos uma reunião Tramitando desses órgãos E para isso virar um projeto de lei Uma lei Eu, particularmente, não duvido de nada mais nesse país Com relação ao motocicleta Né? A alegação é de que O escape Que chamam de escape direto O que é um escape direto, pessoal? É um escape Que ele não tem miolo Não tem abafador Tá? Esse escape direto Ou descarga livre Que vem escrito na multa Tá? A afirmação desses órgãos É que é extremamente prejudicial Ao meio ambiente Tá? E não só isso Se cogita de aplicar uma multa Nesse valor É uma multa de 5 mil reais E a pessoa vai responder Pra um processo criminal Um processo criminal Que pode conduzir de 1 a Acredite ou não 4 anos De detenção Valeu, governo brasileiro Cada vez mais Entrando na vida das pessoas Cada vez mais Criando uma situação Obviamente, quando essa notícia Veio à tona Diversas associações De motociclistas Questionaram Se essa seria Uma aplicação Apenas para aquelas Motocicletas de alta cilindrada Que geralmente já fazem Um pouco de barulho Ou se seria também Diluído Para todas as cilindradas De motocicletas Tendo em vista Que motocicletas De baixa cilindradas Também Fazem bastante barulho Quando Quando estão colocados Esses tipos de escapamento Eu tenho um escape Esportivo na minha moto Que obviamente Se enquadraria Nessas regras De detenção do veículo Aplicação de multa E para falar bem a verdade Estou pensando seriamente Em colocar o meu escape Original Para que? Para não me incomodar Porque Nada pode incomodar O sono De um homem Que tem o seu trabalho Que realiza as suas funções Da sociedade Daqui a pouco Ser tratado aí Como Uma pessoa Que está Transgredindo A lei Passar um pouquinho rapidinho Então Temos todas Essas situações Aí né pessoal Todas essas situações É A notícia É real Tá Multa de 5 mil reais Aplicado A motociclista Com descarga livre Ou escape aberto Então A situação É essa galera Situação Extremamente delicada Provavelmente Passaramos por um processo De mudança Nos próximos meses Mas Obviamente Moto Diário E Todos os colegas Do Força Custom Estaremos Estaremos Presentes Aí Fiscalizando Trazendo As notícias Para você Porque aqui Neste grupo Além De Motovlogs Irreverentes Informativos Nós temos também Vários assuntos Pertinentes A Sua Segurança E Bem Estar No Trânsito Né galera Segurança E Bem Estar No Trânsito Então É isso aí Notícia Em primeira Mão Essa notícia Das multas Não é Fake News É Verdadeira Podemos Esperar Alguma mudança Na resolução Nos próximos Meses Tá Ficaremos Ligados E É isso aí Pessoal Muito obrigado Por assistir Os vídeos Eu peço Que vocês Se inscrevam No canal Beleza galera Tem um sininho Aqui no canto Só clicar Se inscrever Passa pro seu colega Passa pra sua família Divulga Faz o seu rodar Tá Ajuda o canal A crescer Ajuda as informações De qualidade A serem Disseminadas Para a população Beleza galera Muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Por estar juntos Por estarmos juntos Muito obrigado Por estarmos juntos Aí Pelo menos Dia sim E dia não Quando as situações Climáticas Nos permitem Certo Olha aí Todo dia Vai ter um imbecil Falo Ninguém acredita Passar pelo apostamento Por cima De todo mundo Não está certo Camarada Seu transgressor Mas enfim Muito obrigado Por assistir Tá Se inscrevam Aí no canal Faça essa informação Pra frente Que tenhamos todos Uma Excelente semana Uma excelente Viagem Um excelente Final de semana Nesse Sexta-feira De sol Abençoada E Daqui a pouco Eu volto Valeu Tchau 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 Obrigado.